Galerinha, então vamos lá, volume 3, física B, exercício 29 Nessa assistência pré-feriada, melhor assistência em todos os tempos Diz o seguinte, um raio de luz R, lá vem o raio, olha que beleza Atravessa uma lâmina de faces paralelas, sendo parcialmente refletido nas suas faces Olha aqui, esse raio foi refletido e aqui também tem um raio refletido Beleza, considerando os ângulos indicados na figura, o ângulo θ é igual a É aqui que eu descubra quanto vale esse ângulo θ E aí ele dá várias relações possíveis ali, γ mais δ, ele ali é o δ minúsculo Δ minúsculo, é o δ maiúsculo, é o δ minúsculo, o δ minúsculo é essa coisa maluca ali Bom, aí ele fala, ou é γ mais δ, ou é 90 menos δ, ou é 90 menos γ, ou é 90 menos β, ou é 90 menos α Legal Bom, olha só, pelo que nós estudamos, dá para achar uma relação entre esse ângulo α e esse ângulo γ, não é? Concorda comigo? Se nós chamássemos de A, B e A, voltou a ser o ângulo A, concorda comigo? Olhando daqui para cá, nós escreveríamos Na vezes seno de chegada, que é α A, concorda comigo? É igual a nB vezes seno de γ, que é o ângulo de refração Beleza? Eu já tinha ali, eu já tinha um ângulo ali, é o γ, certo? Certo? Beleza O que eu posso falar de γ e δ, pessoal? São iguais? Congruentes, né? Quando são iguais, são iguais porque são alternos internos, né? Então eu sei que γ é igual a δ Beleza? Olhando a refração daqui para cá Vamos ver o que a gente pode escrever? Olhando a refração daqui para cá Cuidado, esse aqui é o ângulo de refração, né? Então seria 90 menos θ, né? Isso aqui tudo é 90, né, gente? Isso aqui é θ, essa continuação é o complemento É 90 menos θ, né? Então vamos aplicar a lei de nBk daqui para cá Professor, eu só não entendi porque o ângulo de refração é de dentro, não de fora Isso é uma definição Os cientistas, quando começaram a fazer a medição, eles preferiam se guiar pela reta normal Eles poderiam ter pegado um outro ângulo Só que aí na lei não ia ser seno, não ia ser coseno Beleza? É o ângulo normal É É o ângulo normal e o outro, né? Isso, então os ângulos de incidência de refração são sempre medidos em relação à reta normal E isso é o cientista que define Então tu vê, se tu quiser usar o ângulo com a superfície, tu pode E aí a fórmula vira coseno Porque o seno de um ângulo é igual ao coseno do seu complemento, né? Então tu vê, daria para fazer também, sem problema E aqui, galera, me ajuda então, faz N de um ângulo Isso, é o N de chegada, que agora é B, né? Já está no material B NB Vezes seno de I Seno daquela coisinha ali, que é o delta minúsculo Igual Seno de A Voltou aí para o meio que é o A N A Vezes seno de 90 menos teta Legal Bom, e nós queremos, na verdade, achar o valor de teta Nós queremos achar uma relação para o ângulo teta Olha só, vocês concordam que isso aqui é igual a isso aqui? Sim Então eu posso dizer que seno de gama é igual ao seno de delta, né? Sim Então essa parcela NB vezes seno de gama é igual a essa parcela NB vezes seno de delta Já que gama e delta são iguais Então assim como aconteceu lá naquela aula de múltiplas refrações, lembra? Eu posso dizer que isso é igual a isso Concorda comigo? Então olha que bonito N A vezes seno de alfa é igual a N A vezes seno de 90 menos teta Só que aqui é N A de um lado e N A do outro Dividindo ambos os lados por N A Se seno de alfa é igual a seno de 90 menos teta Então eu posso afirmar que alfa é igual a 90 menos teta Então já que eu quero isolar o teta, menos passa para cá? Mais e mais passa para lá? E menos Menos Então teta é 90 menos alfa Nós temos? Será algo parecido com aquilo? 90 menos alfa é a letra E Fala meu querido É uma outra probleminha? Eu só não entendi essa parte ali que tu igualou do outro Essa com essa na verdade é isso? Na verdade é o seguinte É importante essa tua pergunta que tu fez Bacana Olha só Isso aqui a gente aplicou a lei da refração, tá tranquilo? Isso aqui a gente aplicou a lei da refração, tá tranquilo? E o importante é isso aqui Essa é a conexão que permite fazer essa igualdade Retas paralelas, né? Cortadas por uma outra reta Este ângulo tem que ser igual a esse Né? Que seriam esses dois aqui Beleza? Então quer dizer que seno de gama é a mesma coisa que seno de delta Porque eles são iguais Então eu posso dizer que isso aqui é Nb vezes seno de delta Porque delta e gama são a mesma coisa Só que isso aqui é isso, ó E esse também é igual a isso Na vezes seno de 90 menos delta Já que isso é igual a isso E isso é igual a isso Porque esses são iguais Certo? E isso é igual a isso Então eu posso dizer que aqui é igual a esse Certo? Esse também passa a ser igual a esse Foi o que eu escrevi ali no final Beleza? Então é bacana isso que tu fez, tá? Isso é bonito, gente Ó, tá lá concentradão Porra, aquela passagem de ver aqui Aí isso tem que só dar uma explicadinha aí de novo Porque a gente tem que entender passo a passo mesmo Essa é a beleza da matemática, né? Uma série de igualdades boas Que saem de uma parte e chegam em outra Permitindo uma confusão, né? E tu tem que entender cada passagem Ótima pergunta, galera Muito bom Qual que é? Sim Sim Aperto pra isso Não posso? 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 Não posso?